Real o追求した. Senlitz no xakai haakshan. Brasilから上陸. Parece que a tranca é mais cedo, então. A vida é esquisita. Kikendo Max no outlaw na quimusho. Pegaram minha filha pra te cuidar daqui, eu sou bosta. Kokoa, muhou jitai. Tô matando tudo que é polícia, bombeiro, carcereiro, tão varrendo geral. Anata wa hanzai taikoku no yami o mokugeki suru. Jailers. Hulu nite. 4月2日, docsen haishin. Tchau, tchau.